Bom dia pessoal Vou fazer um videozinho aqui O 661 As 3 máquinas aqui O 462 O 382 O 382 Modelo 2020 72.2 cilindrada 3.9 cv 462 72 cilindrada 4.4 cv de força E aqui é o Motosserra mais potente Da Steel fabricado no Brasil Esse tem É o 661 91.1 cilindrada De força 5.4 cv de força Fabricação 2021 661 E o 462 Também Fabricação 2021 Também O que eu acho Bacana na Steel é o cuidado que eles tem Os detalhes A fabricação Você vê que Para poder ligar É mais confortável A pegada Para você poder ligar Tem o sistema do combustível Que é Saque rápido No óleo No óleo e na gasolina O 661 Tem um sistema De gatilho Muito confortável É igualzinho O 462 Mesmo sistema de gatilho Questão da Da tampa Também aqui Você tira tudo E as porcas Ficam presas Para não ter perigo De perder No meio do mato Isso ajuda Para caramba E são assim Eu acho que A Steel A gente tem esse cuidado Detalhe da Fabricação Pensando Na praticidade Então é um motosserra Muito top E é o mesmo sistema Sistema de Mola Aqui Sistema de amortecimento A mesma coisa Do Do 462 E o 661 O 462 Deve dar uma diferença Acho que dá uma diferença De 1,4 kg De peso E para o 382 Aqui Dá uma diferença De umas 200 e poucas Grama de peso Questão de peso Então o 462 É um motosserra Muito leve Ele é muito confortável Trabalhar com ele Fazendo esse videozinho Que trazendo Essas 3 máquinas As 3 máquinas Mais top Da Steel Que é Vendida no Brasil E quem quiser Ver depois Aí Videozinho Da gente Trabalhando Com o 661 Vamos colocar Os 3 na disputa Digita eu Muito obrigado Pessoal Deixa o like Para poder ajudar E se inscreva No canal Em breve Fazendo um videozinho Encerrando Com o 661 Fazer um videozinho Encerrando Com os 3 Os 3 aí Vamos ver A diferença Em ação De potência E força E força E força